Eu vou trazer informações agora a respeito de um caso, de um rapto de uma criança de oito anos. Uma criança de oito anos. Estava numa comunidade, um conjunto na zona sul de Terezina, Santa Clara, perto do Promorá, e estava brincando na rua. E um motociclista, um rapaz de uma moto, raptou a criança de oito anos. Estava brincando na rua e foi raptada pelo motociclista. Isso aconteceu agora, meados das 11 horas da manhã, por volta das 11 horas da manhã. E aí isso mobilizou imprensa, polícia, vamos tentar, vamos divulgar, vamos saber onde é que está essa criança. Felizmente ela foi encontrada e agora a polícia quer entender o que aconteceu nesse caso. A repórter Gorete Santos traz informações para nós. Assustador, Gorete, esse fato, principalmente para os pais, que querem tranquilidade na sua cidade, Gorete. Demais, eu acho assustador demais. Só uma correção, nós estamos na comunidade Santa Helena. Fica próxima a comunidade Santa Clara, aqui na zona sul de Terezina. Isso aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Neste momento, a mãe da criança e ela estão a caminho da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente para prestar queixo, também fazer todos os procedimentos necessários para tentar identificar esse homem que raptou a criança. Ela tem apenas 8 anos de idade. Essas informações do pai é de que a menina tinha saído com um coleguinho vizinho, que nas proximidades mesmo, para comprar um biscoito em um comércio bem próximo. E esse homem teria raptado a criança, forçado a subir na motocicleta dele. A gente tem, inclusive, uma imagem que está sendo divulgada. Foi uma imagem captada por uma câmera de monitoramento que mostra esse homem, um homem que está de camisa vermelha, sapato branco, capacete preto, a motocicleta também preta. E a criança na garupa com a camisa, uma blusa cor-de-rosa. Tem essa imagem, a imagem que está sendo divulgada para tentar identificar esse suspeito. Ele teria levado a criança até um matagal. E, chegando lá, ele teria tirado esse capacete, informação que teria sido prestada pela criança quando retornou para casa, porque, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Ela conseguiu se desvencilhar do suspeito e saiu correndo, Joelson, até retornar para casa. O amiguinho que estava com ela também viu tudo no momento em que ela foi raptada e foi quem trouxe a primeira informação para a família. Segundo a família, o local de onde ela foi deixada até aqui, a residência, dá uma distância de aproximadamente 2 quilômetros. A polícia militar já está à procura desse suspeito. Como eu falei anteriormente, a mãe já está fazendo os devidos procedimentos, prestando queixa à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Uma criança de apenas 8 anos de idade. A coleguinha dela tem 7 anos. Contou, inclusive, que esse homem parou a motocicleta, chegou a perguntar se eles conheciam uma pessoa aqui da comunidade e teria oferecido, inclusive, 20 reais para eles. Isso na tentativa, justamente, de ludibriar as crianças, de se aproximar até raptar essa criança, essa menina de 8 anos, levar para um matagal. Joelson, a suspeita da polícia militar é de que ele tentaria o estupro de vulnerável. Felizmente, ela conseguiu escapar e retornou para casa. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Gorete, só uma pergunta. Você está perto da casa da vítima, é isso? Exatamente, Joelson. Nós estamos bem perto, bem na frente, na verdade. A gente está tentando, a gente, aqui é um campo de futebol que tem na comunidade, né, um local que parece até, na verdade, um terreno baldio, seria um campo de futebol. A gente está tentando preservar a família, né, mas nós estamos, sim, bem perto da casa da vítima, conversamos com o pai, ele não quis gravar entrevista, né, está todo mundo ainda muito abalado aqui na casa da criança, mas as informações que a gente repassa nesse momento são justamente informações que nós recebemos da própria família, Joelson. Obrigado, Gorete Santos. Obrigado, Gorete, pelas informações. É grave o que aconteceu, é grave saber que tem uma pessoa com esse perfil na Zona Sul de Teresina fazendo esse rapto de crianças. Deixa eu mostrar a moto aí de novo, porque é através, essa é a única imagem de circuito de segurança que pode ajudar na identificação do rapaz. Estava aí, agora, isso agora há pouco, hein, camisa vermelha, essa moto aí azul, esse sapato branco. Vamos tentar identificar esse homem, vamos prendê-lo. A sociedade toda precisa dar resposta junto, conjunto. Polícia, claro, tem o trabalho de fazer identificação em prisão, mas a população deve participar denunciando para que a gente saiba quem é e vá preso. É questão de tempo. Vai ser preso o rapaz acusado de rapto de criança. Vai ter que explicar o que, de fato, que intenções tinha, investigação que começa e vai dar tudo certo para a justiça. Está na cadeia esse rapaz, esse criminoso, esse bandido.